Eu vou logo ficar com esse vídeo aqui, mas... Dá pra salvar, pô. Dá, não, mas não pega esse vídeo aqui. Só pra ver, ó. Todo mundo faz isso todo dia, velho. Para o filho, para o negócio. Uma brosa, uma brosa. Espera aí, olha aí. A gente chega tudo aqui. Pra ele, tá com a bruta. Eu não tenho que fazer pra onde ele chega. Eu não tenho que fazer isso. Nossa azul, tem uma tapa na menina. A mulher já viu da frente, tá vendo? Essa é a frente, né? Olha eu chegando ali, ó. O carro em cima, lá, 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 lá. Ó, quebrei pra esquerda. O que entrou foi ele mesmo. Eu pensei que tinha sido outro, que é o Jardim.